Olá alunos da Univesp, estamos aqui para mais uma aula de fundamentos matemáticos da computação. A matemática, essa aula, em essência, ela trata de matemática discreta, e a matemática discreta, ela envolve os principais problemas de contagem, estes, por sua vez, estão relacionados com os fundamentos da teoria dos conjuntos, então hoje nós vamos dar continuidade à base que a gente já viu em outras aulas, que é falar um pouquinho sobre sequências infinitas e contagem. Bom, o que é uma sequência infinita? Todo mundo conhece o conjunto dos números inteiros, dos naturais, então o conjunto dos números inteiros, todos os inteiros positivos, negativos, e qualquer função x em função de um n, e esse n pertence a z, e um r, que também é escolhido lá em z, e esse n é maior ou igual a r, então eu fixo um ponto r, um valor r qualquer, qualquer n maior do que r, se eu construir um conjunto dessa forma, eu terei um conjunto infinito, que vai ser uma sequência infinita, porque para cada valor de n, eu terei um valor dentro dessa função aí. A notação que a gente usa é a somatória de n de r até infinito, de x índice n, ou de x em função de n, a mesma notação de função. Algumas considerações são importantes, por exemplo, se eu tiver uma expressão para esse termo geral, que pode ser uma função qualquer de n, por exemplo, n ao quadrado, 2n, eu consigo, dado um n qualquer, determinar o valor do enésimo elemento desse conjunto. Mas pode acontecer de eu conseguir construir uma sequência infinita sem conhecer a fórmula que o constrói, que a constrói. Por exemplo, a sequência dos números primos. Não existe uma expressão tal que, dado n, a gente calcula por essa expressão e o resultado é um número primo. E a outra coisa, que é o que mais acontece, nós temos alguns elementos, os primeiros elementos da sequência, e o ideal seria que nós conseguíssemos determinar qual é a lei de formação, como é que eu passo para o próximo elemento. Esse é um problema muito difícil, aparentemente pode não parecer, mas é um problema muito difícil, que a gente chama em matemática de problema mal posto, porque tem, em geral, mais de uma solução. A mesma sequência inicial pode ser gerada por duas regras ou mais distintas, e que depois elas vão se diferenciar. Mas só nos primeiros termos a gente não consegue olhar. Então, exemplos aqui de sequências infinitas, nós temos uma PA. A PA é formada, eu tenho um valor inicial, que é o X0, que é igual a A, um R, que é um incremento, e o X de índice N é calculado através do índice anterior, N menos 1, mais esse incremento, para N positivo. Então, por exemplo, se o X0 é 1, o R é 2, XN é igual a XN mais 2, então eu vou tendo 1, 3, 5, 7, os números ímpares. Uma progressão geométrica também é uma sequência infinita. O termo inicial, sempre eu tenho um termo inicial, aqui não é um incremento, mas uma razão da progressão, e o elemento de índice N vai ser calculado pelo elemento de índice N menos 1, vezes a razão da progressão, que é o R. Então, se fosse X0 igual a 1, R igual a 2, o XN é XN menos 1, vezes 2, que é 2, 4, 6, um subconjunto dos pares. Agora, veja essa sequência aqui, 1, 4, 9, 16. Está com jeito de ser o N ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Só que se eu pegar essa outra sequência, que é formada por XN igual a XN menos 1, vezes 2 vezes N menos 1, mais 1, eu gero esses mesmos primeiros números. Em algum momento elas se distanciarão, mas esse é um caso de uma sequência que tem duas leis de formação que reproduzem os primeiros termos, e eu não saberia distinguir qual das duas eu teria que, que é a verdadeira que eu quero usar. Então, essas sequências anteriores, elas são sequências recorrentes. A partir de um valor, eu sei calcular o próximo. As sequências recorrentes, elas podem ser de dois tipos principais. A linear e homogênea, que é o seguinte, o termo de ordem N é determinado por uma combinação linear de termos, de K termos, então XN menos 1 até XN menos K, de K termos, e os C são todos constantes, uma somatória, então uma ponderação desses termos aí. Então, por exemplo, uma PG, uma outra PG, que é determinada pelos elementos, o elemento dela XN é o R elevado a N, então é R elevado a 0, R elevado a 1, R elevado a 2, etc., até o R elevado a K, tal que esse R é raiz de um polinômio que é construído por uma combinação linear. O meu C, K, aqui, é o C0 igual a 1, e os outros demais vão sendo construídos de tal forma que os R são todos raízes desse polinômio de ordem K. Agora, tem uma outra sequência que é linear e não homogênea. Até aqui, até esse termo aqui de ordem, o CKXN menos K, do C1, N menos 1 até aqui, eu tenho a minha sequência homogênea. Ela vai ser não homogênea quando for acrescentado a ela um termo a mais, que é só função de N. Então, o N pode ser maior ou igual a K, as constantes são todas essas CJ, de 1 até o K, e temos aqui dois exemplos de uma linear homogênea, por exemplo, a sequência de Fibonacci, que o XN é dado por C1 vezes XN menos 1, C2 vezes XN menos 2, que é XN menos 1 mais XN menos 2, a soma dos dois antecessores. E ela é uma sequência de ordem 2, porque tem dois coeficientes aqui. Um exemplo de uma linear e não homogênea é aquela sequência lá, que a gente já viu, que podem ser duas coisas. Então, no caso da segunda opção, eu tenho o meu XN é dado pelo XN menos 1, portanto, o primeiro coeficiente aqui, o C1 é igual a 1, e esse FN é dado por uma função, que é duas vezes o N menos 1 mais 1, que não é o XN, não vincula nada a XN. Bom, mas o que a gente pega? Por exemplo, quando a gente recebe uma, quando a gente pega uma música por MP3, aquilo lá é uma sequência de valores, de dados, é uma sequência, ela não é necessária, não é infinita, mas ela tem muitos termos. Só que, às vezes, a gente precisa fazer cortes, por exemplo, fazer uma redução nessa música, para poder, ou a música que foi gravada inicialmente, a gente faz um certo corte, para ela caber num formato que dá para tocar em várias mídias que têm pouca memória. Então, nesse caso, por exemplo, é interessante que a gente conheça o limite superior e o limite inferior da sequência, para poder fazer um corte de tal forma que o usuário comum fique satisfeito com o som que ele vai ouvir. Então, não deve distorcer demais aquela informação, mas, no entanto, vai ficar uma informação muito mais leve. Uma outra situação em que é bom delimitar é quando a gente usa, constrói um algoritmo para resolver um problema, por exemplo, de equações diferenciais ordinárias ou parciais, é interessante saber o que está acontecendo com o erro acumulado quando a gente faz, repete sucessivamente esses algoritmos. Então, nesse caso, é interessante saber se eu consigo delimitar a sequência gerada pelos valores que são, que representam os erros em cada fase desse algoritmo. Então, o que a gente usa para isso? Majoração e minoração, que são sequências que ficam, que são menores, todos os termos dessas sequências, que são a de majoração e a de minoração, todos esses elementos são menores do que o X da sequência que é a que eu tenho que trabalhar e a da sequência da majoração são todos maiores. Só que essas duas sequências aqui, a gente não escolhe sequências complicadas, nós escolhemos sequências fáceis, onde a gente consegue determinar rapidamente quem é o máximo, quem é o mínimo e, portanto, se essa daqui, a sequência X está entre quaisquer, está sempre entre as sequências M e S para qualquer N, significa que eu posso olhar para o máximo de S, o máximo de S vai ser maior do que o máximo de X e o máximo de N, M, vai ser menor do que o mínimo de X. contagem. Depois que a gente tem uma sequência dessa que é infinita ou mesmo uma sequência que se parece com uma sequência infinita, a gente tem que contar às vezes, contar quantos elementos tem, como é que a gente vai tratar isso daí. Então, um exemplo muito importante que é o exemplo de rotas, de caminhos, os aplicativos que a gente usa, eles definem a rota entre dois caminhos e eles têm que escolher entre várias possibilidades. Para cada possibilidade uma vai indicar se deve ou não fazer esse caminho. Eles não estão fazendo, usando todas as possibilidades, mas rapidamente ele tem que contar quais são as possibilidades e indicar a melhor. Não pode demorar. Então, aqui, na verdade, é uma contagem, mas não é mais uma contagem qualquer, mas é uma contagem bem específica, uma contagem eficiente. diferente, né? Então, vamos supor um problema hipotético que eu tenho quatro linhas de ônibus entre dois pontos A e B da cidade, então, as linhas L1, 2, 3 e 4 e eu preciso, para ir de A a B, eu preciso usar as quatro linhas e eu posso usá-las na ordem que eu bem quiser. É bem hipotético esse problema. Então, quantas possibilidades eu teria para a primeira opção? Eu posso escolher entre as quatro. Uma vez escolhida a primeira, na segunda opção eu só tenho três, depois duas, depois uma. Então, o total de possibilidades de rotas que eu poderia ter seria 24, seriam 24 rotas, né? Esse problema pode ser estendido para um conjunto com N, não só com quatro elementos, mas com N elementos. Então, ao invés de termos quatro possibilidades, como no caso das rotas, nós teríamos N possibilidades para a primeira posição, N menos 1 para a segunda, N menos 2 para a terceira e assim sucessivamente até a última posição que seria o 1, né? E esse valor é o N fatorial. Só que o N fatorial nem sempre é simples de calcular. Para Ns muito grandes, valores de N muito grandes, é muito difícil fazer essa conta. Às vezes, nem a representação no computador é possível de ser feita. Então, existe a fórmula de Stirling, é uma fórmula que foi desenvolvida pelo Demoivre e pelo James Stirling, lá nos idos de 1700 e alguma coisa, e eles representam N fatorial por uma função que converge assintoticamente para N fatorial, ou seja, substitui o N fatorial por N dividido pelo E, que é a exponencial, tudo isso elevado a N, vezes a raiz quadrada de 2πN. A convergência assintótica equivale a eu ter uma sequência que eu sei delimitar melhor e que essa sequência é representativa, converge quanto maior o número N, mais esses dois valores são parecidos. Nós podemos avaliar um pouquinho o quanto que é essa convergência através dessa tabela, que é uma tabela que aqui eu tenho o valor de N, o N fatorial, a fórmula de Stirling, então o cálculo pela fórmula de Stirling, o erro relativo, o erro relativo quem que é? O N fatorial menos a expressão de Stirling dividido pelo N fatorial e o erro absoluto que é a diferença entre os dois. Então se nós olharmos para essa tabela, que é essa tabela que está representada aqui, a partir do N igual a 100, o erro já é da ordem de 10 a menos 3, então ele vai se aproximando daquela expressão N fatorial. Então imaginem, por exemplo, se nós tivéssemos no caso das linhas de ônibus, ao invés de 4, 10 possibilidades, nós teremos mais de 3 milhões e 600 mil possibilidades de combinação, o que seria praticamente impossível até para um bom aplicativo fazer uma sugestão bacana, para a gente, rápida, enfim. Além dessa contagem que foi a permutação, quando eu tenho um conjunto de N elementos e eu quero organizar os N elementos em alguma ordem, usando todos eles, temos os arranjos, que ao invés de eu organizar N elementos, eu pego um subconjunto desses N e eu quero fazer, saber quantos subconjuntos, dados que eles são, atenção aqui, uma sequência, então de tamanho, eu tenho uma sequência de tamanho N que é o meu conjunto, eu tenho um R que é menor ou igual a N, se ele for igual a N eu recaio na permutação e eu quero fazer um arranjo que é uma sequência de comprimento R, portanto menor e numa determinada ordem e sem repetir os elementos. Então, nesse caso, a gente vai ter um arranjo, a gente chama isso de arranjo e se nós olharmos, por exemplo, conjunto 1, 2, 3, 4 e o R igual a 2, como é que eu posso combinar dois elementos do X, quais são todos os pares possíveis. Então, para fazer esse conjunto de 4, 2 a 2. Aqui, nessa tabela, a gente tem as possibilidades do par 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Nós vamos excluir os pares que estão aqui na diagonal porque é sem repetição e aqui são pares repetidos. Portanto, a gente tem essas possibilidades de arranjo para a gente... Esses são os pares possíveis. Se nós olharmos, por exemplo, um arranjo, se eu tenho, também estendendo essa notação, essa definição para um conjunto qualquer, eu tenho N elementos e R, um subconjunto que eu vou escolher ali. Então, quantos elementos possuem um arranjo de um conjunto de N elementos tomados R a R? Então, aqui tem uma tabelinha também para a gente ter uma ideia do que acontece. Então, aqui eu tenho o número de elementos do X, N, e aqui eu estou iniciando sempre no zero. Então, se eu tiver que fazer um arranjo N menos R mais 1, é o elemento, é o último que vai ter nesse arranjo. Então, o total de arranjos será N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até o N menos R mais 1 e de forma equivalente eu posso escrever isso como N fatorial N menos R fatorial. Se eu não quiser fazer uma combinação, um subconjunto, tal que a ordem seja importante, ou seja, para mim, tanto faz um 2 ou 2 1 naquele caso anterior. Nesse caso, todos esses pares que estão abaixo aqui da diagonal serão repetidos. isso a gente chama de combinação. Então, eu tenho R elementos de X sem repetição, mas eu não, a ordem, nesse caso, não vai importar. Então, como a ordem não importa, o par 2 1 é igual ao par 1 2. Na verdade, isso daqui seria um conjunto e não um par ordenado. Nesse caso aqui, o total de combinações é o arranjo de N R a R sobre R fatorial que é essa expressão aqui, N fatorial, R fatorial, N menos R fatorial. Casos especiais. Então, se eu tiver, por exemplo, combinação de um conjunto de N elementos tomados 0 a 0 ou um conjunto de N elementos tomados N a N, eu tenho só uma combinação. Nesse caso aqui, N 1 a 1 é igual a N combinação com N menos 1 e é igual a N. E se eu tiver N R a R e o R for maior do que o N, isso daqui por convenção é igual a 0. Algumas propriedades, essas propriedades são clássicas e são interessantes porque a gente pode usar isso daqui em algoritmos para melhorar o desempenho do algoritmo na hora desses cálculos. Então, se R é menor do que N e os dois são naturais, a combinação de N R a R é igual a N combinação com N menos R. A identidade de Pascal, que se eu tenho N mais 1 e combinação com R mais 1, isso é a combinação de R N a N mais a combinação de N R mais 1. E a outra coisa que a gente já conhece desde o ensino médio é o binômio de Newton. O binômio de Newton também, os coeficientes do binômio de Newton se escrevem como uma combinação de N R a R aonde eu faço a somatória do R igual a 0 até o R igual a N. quando a gente fala em sequências infinitas o infinito é um conceito que levou um tempo até para os matemáticos historicamente entenderem e processarem. Um paradoxo interessante é o paradoxo do Hilbert. Então, nós temos vamos considerar é o hotel de Hilbert a gente considera um hotel onde eu tenho infinitos quartos e em cada quarto eu tenho uma única um único pode entrar um único hóspede. como ele tem infinitos quartos se chegar mais um hóspede eu faço uma transposição quem estava no quarto um vai para o dois o dois vai para o três e assim sucessivamente e eu coloco esse hóspede que acabou de chegar nessa primeira posição. Então, apesar de ser uma manobra tecnicamente trabalhosa para os hóspedes principalmente eu posso refazer isso tantas vezes quantas eu quiser portanto eu posso fazer infinitas vezes. Então, o que acontece? Num conjunto infinito cabe um outro conjunto infinito a mesma coisa se eu retirar um conjunto então quando eu penso em cardinalidade que é a quantidade de elementos que tem um conjunto nos conjuntos finitos a gente tem uma quantidade n que eu vou lá e sei quanto é nos conjuntos infinitos o que acontece? Não existe um valor natural tal que eu consiga para cada elemento do conjunto infinito um n correspondente então o que acontece? Não existe uma abjeção então por exemplo os naturais os inteiros os racionais são todos conjuntos infinitos só que subconjuntos quando eu tenho um conjunto finito se eu tiro um subconjunto ele tem uma cardinalidade menor ou igual ao seu próprio conjunto nesse caso a cardinalidade também eu posso tirar um subconjunto igualmente infinito e manter a cardinalidade por exemplo se eu pensar nessa função que é 2n mais 1 que é o conjunto dos números ímpares eu tenho um conjunto infinito e ele é um subconjunto dos naturais que é igualmente infinito mas no caso desses conjuntos aí eu consigo contar assim contar não eu consigo enumerar então eu consigo relacionar cada elemento desse conjunto com um natural nesse caso eu tenho um conjunto que é contável porque ele é finito no caso não é ou enumerável eu consigo atribuir a cada valor um n distinto exemplos de finito nós vimos em várias ocasiões nesse caso dos infinitos eles são só contáveis quando eles são enumeráveis os conjuntos exemplos de conjuntos enumeráveis como nós vimos aqui por exemplo 1, 3, 5, 7 conjunto dos números ímpares ele é um conjunto infinito mas ele é enumerável então por isso ele é contável eu sei organizar isso daqui entretanto subconjunto 0, 1 dos reais se eu pegar um subconjunto qualquer nesse subintervalinho entre quaisquer dois pontos eu consigo inserir infinitos números reais e no entanto eu não consigo identificar quem é o próximo porque uma vez que eu identifiquei eu falei ah eu tenho dois eu identifiquei o próximo eu consigo colocar pelo menos mais um ou infinitos ali no meio então eu não consigo enumerá-los portanto ele não é contável como considerações finais uma nota que liga um pouco o que a gente falou com as com as representações numéricas nos computadores né então independente da máquina represento vocês já devem saber que a representação numérica no computador é feita através de uma convenção do I3E que é da seguinte forma qualquer número representado tem o sinal tem a quantidade de dígitos de representação a base usualmente é uma base binária 0,1 e um expoente isso daqui define um conjunto muito grande é muito grande esse conjunto atualmente as máquinas quanto mais memória tem maior esse conjunto no entanto é um conjunto finito e é um conjunto cuja distribuição dos valores não é homogênea então tem lugares que tem mais representações do que outros então essencialmente nós vamos trabalhar sempre os algoritmos tudo que for programado trabalhará sempre com conjuntos finitos porém muito grande bons estudos Música Música